Eu me aposentei, mas meus sonhos não. E um dia desses eu precisei de dinheiro. Gente querendo emprestar dinheiro para aposentado é que não falta. Faltava eu me sentir seguro e confortável. Então no Magazine Luiza encontrei tudo isso e um pouco mais. Aquela confiança de antigamente. Aqui é mais fácil para você. O Magazine Luiza tem empréstimo fácil para aposentados e pensionistas com juros reduzidos e o mesmo atendimento atencioso da loja. Faça o seu no Magazine Luiza. Faça o seu no Magazine Luiza.